Glauber. Seu Sérgio, eu ia fazer algumas perguntas, o nome dele é Sérgio, eu ia fazer algumas perguntas, mas como o senhor está se esquivando e não está respondendo, eu queria fazer uma analogia, calma, 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 uma analogia, no final vocês fazem o discurso de vocês, eu quero fazer uma analogia, imaginemos um campo de futebol, um campo de futebol e um juiz de futebol marca um pênalti inexistente contra um dos times, de maneira programada, esse mesmo juiz de futebol orienta um jogador para a sua melhor posição que ele tem que ficar para que não seja marcado impedimento, esse mesmo juiz dá um cartão vermelho, para um dos jogadores do time que nessa altura do campeonato já está evidente para todo mundo, que é o time adversário ao seu. Depois, no horário do intervalo, esse juiz desce ao vestiário para poder orientar, junto com o técnico, o time que está vencendo a partir dessas manobras. E ao final do jogo viciado, a família desse juiz comemora nas redes sociais a vitória do time que foi vencedor a partir dessas manobras. Se não fosse o suficiente, alguns meses depois, o juiz muda de função, não é mais árbitro de futebol e ele passa a ser da diretoria do time que ele ajudou a vencer a disputa. Sr. Sérgio, eu posso ter me equivocado na palavra analogia, mas eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito. A história não absorverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz, como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa, uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. Deputado, deputada, deputada Adriana Ventura. Deputada Adriana Ventura. O deputado tem liberdade de expor o seu posicionamento. Não foi palavra de baixo calão. Deputada Adriana Ventura. Deputada, não. Gente. Deputada, 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 dep Alô, pessoal, educação, por favor, educação, vamos sentar, por favor, presidente, encerra a sessão, presidente, encerra a sessão, isso não é possível, é um desrespeito A gente não tem pulso para tocar essa reunião, o ministro Moro vem aqui, vamos encerrar a sessão Me respeite, deputado, me respeite, me respeite, me respeite, me respeite, me respeite, deputado Deputados, vamos sentar, por gentileza Deputado, vamos sentar, por favor, vamos sentar, por gentileza Deputado, vamos sentar Não tem pulso Tem que tirar das notas, tá aqui grávida Não tem pulso para continuar, encerra Pede para sair Ministro, não dá volo para o sujeito Felipe, volta à presidência Felipe, volta à presidência Felipe, volta à presidência E aí Corte井 Todo mundo sentado, por favor Todo mundo sentado Todo mundo sentado, por favor Sentados, sentados Por favor Sentem por favor, deputados Sentem por favor Sentem por favor Deputados, sentem Ei, deputado, senta, por favor. Vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar, eu peço aos assessores da comissão que retirem das notas taquigráficas a expressão... Licença. Eu vou retirar, eu vou retirar, sentem, eu vou retirar, eu vou retirar, vamos sentar. Presidente, o ministro vem aqui como convidado. Deputados, sentem por gentileza. Licença. Deputados, sentem por gentileza. Eu gostaria que os deputados sentassem e... Eu gostaria que retirassem... De retirassem... Vai sentar, deixa ela falar. Vai sentar, deixa ela... Deixa ela comandar, pô. Nós... Eu... Essa é que a gente já fez. Fugão! 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 LADRÃO! 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 LADRÃO Ela não, meu filho Ela não, vocês é que fugiram Não, mas ela tem que esperar acabar de falar Deputados, foi retirado Das notas taquigráficas A expressão do deputado Glauber Não, foram vocês Que acabaram a sessão Vocês queriam acabar a sessão há muito tempo Vocês acabaram A reunião, deputado Está encerrada a reunião Sai da frente da mesa 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 É minha, minha amiga É minha, minha espetada Eu não deixo Vai direcionar a sessão Vai direcionar a sessão para a esquerda Não pode, ela tem que ser imperciável Vai direcionar o quê? Ela ia atirar, vocês nem deixaram ela falar Vocês não deixaram, rapaz Vocês nem deixaram ela falar Não tinha nada Elas nem deixaram ela falar Acho que ela não tem condições.